Eu queria que você falasse sobre a importância de você ter passado um tempo como assistente técnico. Perfeito. Perfeito. Foram oito anos de aprendizado, onde eu procurei aproveitar a cada momento. Estou fazendo o curso da CBF também, termino agora a licença pró, em dezembro. Busca de conhecimento o tempo todo. E oito anos ali, ouvi de tudo. Desclassificação para a Tolima, ser campeão da Libertadores, ser campeão do mundo. Desde janeiro de 2009, nove títulos participei. Participei de alguns contando com esse ano aqui, do Paulista. Consegui viver momentos bons e momentos ruins e isso me calejou para a profissão. Você está tendo muito sucesso agora no Corinthians. Você acha que se você não tivesse passado como assistente técnico, seria diferente? Você teria o mesmo sucesso? O que é o seu sentimento? Vou ser sincero. Acho que não estaria mais aqui. Saber de ter uma linha de trabalho. Se eu tivesse chego em dezembro, Fábio é o técnico, talvez eu não estaria mais aqui. Mas saber como as coisas andam, saber como o clube funciona, acreditar em pessoas que estão sempre do meu lado. Alessandro, Flávio, Presidente e Roberto. Isso fortalece ter uma ideia. digoso de 25 horas, desde depois.